Em uma das disputas mais equilibradas da história recente lá de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, do PL, o Cristiano Gerardão, foi reeleito prefeito com 43,49% dos votos, somando 2.792 votos. O atual prefeito venceu o Zé Eduardo do PT, que obteve 40,55% dos votos, totalizando 2.603 votos. O terceiro colocado foi Toninho Massareco, do Republicanos, que conquistou 1.025 votos, o equivalente a 15,97% do total. A diferença de votos entre Cristiano e o segundo colocado, Zé Eduardo, foi de apenas 189 votos. E agora vamos a Capitólio falar com o prefeito reeleito, o Cristiano Geraldo da Silva, o Gerardão. Olá, prefeito. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Onda. Primeiramente, parabéns pela vitória, pela reeleição. E eu gostaria que o senhor falasse para nós um pouquinho dessa sensação, dessa emoção de ser reeleito aí prefeito de Capitólio, e comentasse também um pouco sobre a campanha eleitoral. Bom dia. Bom dia, prefeito. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Onda Oeste. Bom, eu estou em casa aqui ainda. Ontem a gente foi dormir bem tarde. Então, peço desculpas aí pela cara inchada. Mas agradecer aí a vocês, agradecer a sua oportunidade de estar trazendo aí o primeiro pronunciamento à nossa população. Prefeito, sobre o resultado das eleições, o que o senhor tem a dizer? O trabalho que o senhor fez ao longo desses quatro anos, desse mandato que se encerra agora em dezembro, vai começar um novo mandato a partir de janeiro. Gostaria que o senhor comentasse o reflexo das urnas sobre o trabalho que o senhor fez. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Bom, Edgar, esses quatro anos que nós vivemos aqui em Capitólio, foram quatro anos de muita luta, né? E de situações adversas que Capitólio nunca tinha passado. Então, assim, foi para a gente também um desafio muito grande como gestor. Ninguém, não existe uma faculdade, um curso, para a gente aprender a lidar com esse tipo de desafio. A gente consegue lidar com isso vivendo, né? A melhor e maior faculdade que a gente tem é a vida, né? O que a gente passa, o que a gente luta, os desafios que a gente enfrenta. Então, Edgar, por mais que nós enfrentamos aqui desafios muito difíceis em relação aos desastres naturais que nós vivemos, eu tenho certeza que a gente aprendeu, aprendeu muito e cresceu muito com isso também. Na reta final agora, em 2024, a gente pôde mostrar, né? Um pouquinho do que a gente tem para fazer por Capitólio. Porque foi o exemplo que eu dei, Edgar, até mesmo nos comícios, né? Em algumas entrevistas. Capitólio viveu uma situação na qual a gente teve que escolher ou refazer, se levantar daquele problema que a gente viveu ou continuar ali criando projetos que naquele momento talvez não seriam viáveis. Então, nesse 2024, a gente conseguiu mostrar que a gente pode fazer muito por Capitólio. O reflexo disso foi a confiança da população agora. Nós fizemos uma campanha também limpa, uma campanha pé no chão, uma campanha de porta em porta, visitando aí as famílias. Infelizmente, né? A gente não conseguiu visitar aqui, dentro da cidade, todas as casas. Mas todas as famílias que a gente visitou, a gente visitou aí de coração, né? Nos colocando à disposição mais uma vez e pedindo votos de confiança aí de nossa população para a gente poder continuar esse trabalho. E também, né? Poder aplicar aquilo que a gente conseguiu dentro desses quatro anos. Capitólio hoje tem em caixa quase oito milhões de reais de emendas, né? Que são várias dobras que a gente tem aí para iniciar e poder entregar para a nossa população. Ou seja, aplicação de políticas públicas, né? Aplicação de recursos aos quais vão ajudar e melhorar a vida de nossa população. Tá certo. Prefeito Cristiano, em relação a essas emendas, em relação à continuidade do trabalho do senhor, o senhor mostrou muita força nessa campanha, né? Trazendo, né? Conseguindo trazer aí o Nicolas, o deputado mais bem votado, né? Da história do Brasil. E também o governador Romeu Zema. Nessa relação sua com o governo do Estado, com os nossos representantes lá em Brasília, é muito boa. E eu te pergunto, né? Com esse dinheiro em caixa, com essa continuidade do trabalho, com esse apoio político muito forte que o senhor tem, qual será a prioridade para esse próximo mandato? Paulo, a prioridade é a gente poder fazer um governo aqui trazendo o apoio de todas as pessoas, né? Trazendo o apoio aqui do empresário, trazendo o apoio dos nossos adversários também, né? A gente nada mais quer do que uma Capitólio melhor, uma cidade melhor, né? Que a gente possa viver aqui em paz, viver aqui, criar os nossos filhos, ter uma cidade da qual a gente se orgulha. Eu me orgulho muito de Capitólio. E foi esse orgulho que fez com que eu conseguisse esses apoios. Porque todas as vezes que eu saía aqui de Capitólio, ia até BH, ia até Brasília, buscar recurso, buscar ajuda, eu sempre coloquei Capitólio à frente. Eu sempre coloquei Capitólio lá em cima. Porque é onde a gente está. Turisticamente, né? Capitólio hoje é reconhecida no cenário nacional. Então isso traz muito orgulho para a gente. E isso daí facilita a gente buscar esses apoios também. Porque o governador de Minas sabe e reconhece o potencial e o valor de Capitólio no cenário turístico de Minas. Os deputados lá em Brasília, assim como o Nicolas, ele vê também o trabalho que a gente fez para conseguir o apoio dele. Eu recebi os assessores dele aqui em Capitólio por duas vezes. Eles viram o trabalho que a gente fez. Eles viram as dificuldades que nós passamos. Então nós conseguimos aí trazer o apoio dele para estar nos ajudando nesses próximos quatro anos. Mas o principal, Paulo, foi o que eu falei no começo. A gente buscar união. A gente buscar parceria. Eu quero convidar aí o Toninho, quero convidar o Zé Eduardo para a gente sentar, conversar, ver o que cada um pode contribuir. O que as pessoas que querem o bem de Capitólio podem contribuir para Capitólio. Não dá mais para a gente viver aí quatro anos da forma que foi. Eu sei que eu tive os meus erros, eu sei que eu tive as minhas falhas. Eu sei que lá no início, talvez a minha imaturidade pode ter causado um pouco disso. Mas eu quero dizer para toda a população de Capitólio. Eu estou aqui hoje para governar para todo mundo. Eu estou aqui hoje para fazer por todo mundo. Fizemos um mandato de quatro anos ao qual a gente não perseguiu ninguém, ao qual a gente não prejudicou ninguém. Então, nesses próximos quatro anos, a gente vai seguir com esse mesmo caminho. A gente vai seguir com essa mesma linha. Porém, agora, a gente quer ter as pessoas ao nosso lado aqui ajudando. Determinados, todos buscando desenvolver e fazer uma Capitólio melhor. Conto para os meus adversários, parabenizo eles. O Toninho, que foi um guerreiro aí, toda a equipe dele. Ao Zé Eduardo também, por toda a história que ele teve com o Capitólio, por todo o trabalho que ele já fez por Capitólio. Quero, sim, sentar com ele, conversar, ver o que ele pode contribuir para o Capitólio. Mas a gente fica feliz de ter conseguido essa reeleição e ter atingido o nosso principal objetivo, que é poder ter mais quatro anos de oportunidade para a gente poder fazer não só isso que está em caixa, Paulo, mas também ter a oportunidade de continuar correndo atrás em Brasília e Belo Horizonte para trazer muito mais recursos para a Capitólio. Prefeito, o seu vice, o Jaime Leonel, ele iniciou na vida pública agora sendo candidato a vice com você. E o Jaime é uma pessoa muito conhecida em Capitólio, tem uma história muito bonita na vida empresarial e ele trouxe uma sustentação muito forte também para a sua campanha, né? Deu certo essa união de vocês dois. Gostaria que o senhor comentasse também sobre a parceria com o Jaime. Edgar, o Jaime é uma pessoa que, assim, ele é da família da minha esposa, ele é primo do meu sogro, do meu lindo avó, mas eu realmente fui conhecer o Jaime mais de perto nesses quatro anos. são, como se diz, às vezes, as coisas que Deus faz. Lá atrás, no começo da gestão, o Jaime me ajudou muito, dando conselhos, me chamando para conversar. Por exemplo, na obra da Santa Casa, a gente iria fazer uma obra ali ao qual ele viu que talvez não ficaria tão bom. Ele me chamou, conversou, a gente realinhou ali o projeto e ficou uma obra muito boa. Algumas recuperações de asfalto que nós fizemos, ele viu o que a gente ia fazer, chegou em mim, conversou, a gente replanejou ali e deu certo. Então, acredito que não foi à toa que o Jaime, lá atrás, começou a nos ajudar e Deus colocou ele no caminho para ele poder continuar ajudando o Capitólio. Ele é uma pessoa que, além da história e da carreira profissional dele, ele é uma pessoa que eu aprendi a admirar ele pelo cara que ele é. Um cara de família, um cara que cuida ali da família, ele tem um filho aí deficiente e o amor, o carinho que ele tem com o filho, que ele tem com a família dele, com a esposa, com todos os filhos, a forma como ele trata, isso é muito gratificante, o Edgar, poder ter ao meu lado uma pessoa como ele. Um cara que eu tenho certeza que eu vou aprender e vou crescer muito, muito, muito mesmo com ele. Não só aprender de obra, mas aprender da vida. Um cara que lutou para estar onde ele está hoje, um cara que saiu também de Capitólio, viveu fora, sabe as dificuldades de se viver longe da cidade, de se viver longe da família. Então, tenho certeza. Capitólio ganha muito com o Jaime. Como eu falei, não só na competência, na experiência de vida que ele tem dentro da infraestrutura, mas como pessoa. É uma pessoa que, há muitos e muitos anos, vem contribuindo e ajudando com o Capitólio. Não só na parte social, a PAI, Larson Vicente, Santa Casa, o trabalho que esse cara fez na Santa Casa nesses últimos três anos, mas também na parte estrutural de nossa cidade. Então, é um ganho, não para mim, mas para a Capitólio. O que o Jaime pode fazer por nós é muito e eu tenho certeza que juntos nós vamos conseguir fazer muito por Capitólio. Ok, prefeito. Muito obrigado por falar com a gente agora, aceitar esse convite, falar com a gente, trazer as suas manifestações e desejamos sucesso para o senhor nessa nova empreitada, mais quatro anos, que Deus possa abençoá-lo e iluminá-lo para fazer um bom governo juntamente com o Jaime e seus apoiadores para Capitólio, como o senhor disse. A política acabou agora, agora é governar para todos e fazer um bom governo. Sucesso para o senhor. Prefeito Cristiano, desejo muito sucesso, muita luz, que Deus possa abençoar muito você, o Jaime e toda a população capitolina. Obrigado, Paulo. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Andoeste. E não só aqui em Capitólio, né, Edgar? A gente quer ter também a parceria de vocês aí, o respeito e o reconhecimento que a Rádio Andoeste tem aqui no cenário regional. Então, a gente quer ter também a parceria de vocês para a gente estar divulgando, não só as benesses que vão ser feitas aqui para Capitólio, mas principalmente estar divulgando o nome de Capitólio, o nome da nossa região, da Serra da Canastra e do Lago de Furnas para toda a nossa região aqui, para a gente trazer visitantes mais próximos de nós aqui, pessoas que às vezes moram nas cidades vizinhas, não conhecem as belezas da Serra da Canastra e do Lago de Furnas. Então, quero contar também com a participação, com o apoio e principalmente com a parceria de vocês para a gente estar levando o Capitólio cada vez mais acima. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês e um bom dia, uma boa segunda-feira. Ok, um abraço, prefeito. Falamos com o prefeito Cristiano Geraldo da Silva, Cristiano Gerardão, reeleito prefeito do município de Capitólio juntamente com o Jair Milionel. Muito bem, em relação aos vereadores de Capitólio, vamos falar agora quem foram os eleitos. O atual presidente da Câmara de lá, Gabriel Sansoni, foi reeleito com a maior quantidade de votos. Ele obteve 338 votos. O segundo mais votado foi Cláudio Ramos. Letícia Valori, também atual vereadora, foi reeleita com 287 votos. Sirlei do Grotão teve 235 votos e Edgley Amorim com 227 votos. Também foram eleitos. Logan, o candidato Logan foi eleito com 223 votos. Renato Mecânico, volta à Câmara Municipal, já foi vereador no passado, eleito novamente com 216 votos. João do Getúlio, com 184 votos. E Dalmir, que também volta à Câmara Municipal, já foi vereador no passado, ele foi eleito com 178 votos. Foram os outros quatro vereadores eleitos em Capitólio, pelo coeficiente eleitoral. mesmo os candidatos Verdão com 229 votos, Vandinho do Foriano com 217 votos e Leila fisioterapeuta com 223 votos, eles não foram eleitos por causa do coeficiente eleitoral. o e o